Música Fala galera, beleza? Beleza? Aqui é o Alquinho Bom galera, eu estou trazendo esse vídeo aqui só para explicar sobre o sorteio do PS4 Que vai ser no próximo mês, acho que se não me engano vai ser dia 29 É... vai ser o seguinte O sorteio vai funcionar através de uma aplicação que um amigo meu me passou Que ele pega todos os comentários do vídeo, que eu vou deixar o link aí na descrição Você pode comentar qualquer coisa lá, quantos comentários você quiser Que o aplicativo vai pegar apenas um comentário de cada canal Vai pegar o URL de cada canal E lá você vai ver, explicando certinho como vai funcionar esse sorteio Aqui eu só deixei esse vídeo bem claro Que só vai participar quem foi inscrito no canal, entendeu? Então, os ganhadores, eu peço que deixem as suas subscrições abertas Entendeu? Porque os ganhadores eu vou estar visitando o canal E vou ver se é inscrito meu, entendeu? Que daí eu vou fazer o sorteio Quem está fazendo o sorteio não é apenas só eu Está fazendo a Sex Games, que está patrocinando o PS4 Eu vou deixar o link aí da loja na descrição Vocês podem ir lá dando uma olhada Ela é inglesa, mas ela topou fazer essa parceria comigo Até porque o meu canal está crescendo Então eu vou trazer bastante vídeo aí de PS4 De PC, eu comecei a gravar vídeo de PC Comecei ontem, gravei home turn, point blank E ainda vou continuar com a série Osseo Resume Que é a série mais pedida e assistida do canal Bom galera, eu espero que vocês tenham gostado Se vocês quiserem alguma dúvida Se eu não fui bem claro nesse vídeo Vocês deixem no comentário que eu vou estar respondendo todos Entendeu? E lembrando que não precisa comentar aqui nesse vídeo Eu vou deixar o link do vídeo Eu explicando sobre o sorteio Que dia vai funcionar, tudo certinho Aqui na descrição, beleza? Então é isso aí galera, um forte abraço do Guinho E sejam felizes Tchau 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 Tchau